E aí meu povo, salve, salve, saudações lindas, beleza? Gente, eu tô desmontando aquele tape deck que eu cheguei a comentar em setembro, ok? Em setembro eu fiz as primeiras impressões desse deck, ok? Aqui a frente dele, tá? O TCU-5, ok? Do meu amigo e cliente Adão, do Sul, tá? Ele me mandou dois aparelhos desses, um com a mecânica quebrada e outro com a mecânica inteira. Porém, aqui eu tô machucado assim a mão porque eu me feri no deck, tá? Me cortei essa chapa da Sony, é muito fina. Dizer pra vocês, se vocês fizeram manutenção, utilizar uma luva. Eu acabei me machucando aqui, mas... Mas eu já joguei um álcool isoprano. Pra ficar chute-bola. Então eu tô aqui desmontando agora o teclado. Vou ter que desmontar o outro, né? Recuperar aqui as teclas, tá? Porque parece que aqui já foi colado. Aí tá sem a tecla, né? Tô fazendo. Esse é um dos serviços mais atrasados. Ele sempre, quando tem uma oportunidade, me cobra. Ele tá certíssimo, tá? Bom, vocês sabem que aí eu aproveito. Venho falar pra vocês, tá? Que se vocês estiverem navegando no Facebook, tiver alguém, não é preocupado, que não consegue meu contato, né? Não consegue falar comigo. Podem fornecer meu telefone, ok? É que eu tenho sempre feito YouTube mais do que Facebook. Facebook eu não apareço lá já tem um bastante tempo. Então a pessoa ficou pensando que eu sumi com o aparelho dela. E nada a ver. Eu até mandei um recado pra ela, dizendo, rapaz, tô com um novo WhatsApp, né? Se o senhor tivesse acompanhado a evolução no canal no YouTube, ia saber que eu tô com outros contatos. Tarei informado, como todo mundo aqui tá sabendo do meu dia a dia, né? Então, eu falei agora, falei o plano de voo na terça-feira, que eu iria mexer. Só agora que eu consegui fazer isso, né? Eu tô terminando uns compromissos que andei firmando, né? E dedicar mais esses equipamentos mais antigos, que eu tenho que terminar. E eu aviso aí os amigos que tá pensando me trazer alguma coisa pra maço, dá uma segurada. E o pessoal que mora em cima da região norte, não me manda nada, não. Porque eu tô encontrando problemas, porque vocês sabem que eu fiz o pré-400 da Signus, né? Eu tenho que entregar agora pro cliente. Hoje eu não consegui postar na Jadlog, porque eles me exigiram tanta coisa. Porque existe uma coisa de barreira aí no norte, né? Que aí a gente tem que tirar uma nota fiscal do serviço, né? A vulsa, pra coisa ali passar, né? Então, talvez ter que ir pelos correios mesmo, e não pela transportadora. Bom, mas enfim, voltando aqui o assunto. Eu, Adão, estou desmontando. A primeira coisa, estou desmontando ele pra chegar aonde eu quero. Depois eu vou providenciar o recap, certo? Então, primeiro vamos dar um trato aqui na mecânica, né? A mecânica... É... Precisa trocar esse teclado, né? A gente vai... Vai botar ela direitinho. Vê o que está acontecendo. Vê o que está acontecendo. Então, aqui eu pretendo... É... Soltar... Com o máximo cuidado das coisas aqui. Eu estou começando a fazer os trabalhos aqui. Primeiro a gente vai desmontar o que precisa ser desmontado. Pra depois... É... É... Meus últimos decks... Como eu já venho comentando com vocês... Meus últimos decks... É... Dois cabeçotes que eu estou pegando. Porque isso daqui já é um trabalho antigo... Que eu estou executando. Tá? Certo, meus amigos. É isso, meus amigos. Então, quando... Como eu continuo aqui... Tá? Vou falar pro Adão... Que está em andamento... Né? Depois eu entro em contato com o senhor... Né? Pra pegar... Pelo menos o sinal... Né? A gente já vai começar... A montar... Fazer T2 e fazer 1. Né? E é isso, meus amigos. Eu aproveito que está um pouco tarde. Daqui a pouco eu estou indo dormir mesmo. Né? Deixar uma boa noite pra todos vocês. E... Como tradicional... Sempre eu falo... A G... Enquanto eu vou... Eu vou desmontando aqui... Com cuidado. Né? Aproveito aí pra você... Deixar pra vocês uma boa... Quinta-feira. Né? Um forte abraço pra todos. Eu pretendo postar vídeo amanhã... Né? E vamos que vamos. Certo? Certo, meu povo. A G Vintage Eletrônica... Aonde o céu vintage... É a estrela principal... Agradece... A sua visualização. Muito obrigado.